Olá, boa tarde, boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos os conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do nosso canal Educação. E hoje eu, professor Francisco Souza, excepcionalmente, estou substituindo o nosso mestre Adriano Ramalho, ele não pôde comparecer hoje, eu estava substituindo ele em outras séries, e agora neste momento eu estou substituindo ele hoje aqui com vocês, alunos da primeira série. Mas aí eu destaco para vocês que esta substituição, ela é momentânea, ela é apenas neste dia de hoje, na próxima aula, ou seja, na próxima terça-feira, o nosso querido mestre Adriano Ramalho, ele vai estar aqui com vocês para dar sequência aos conteúdos de geografia. Tranquilo? Deixa eu ver quem está conectado no momento, olha, pelo IPTV nós temos os polos de Betano do Piauí 3, Geromania 2, São Francisco do Piauí 5, São Francisco do Piauí 6, além do polo de São João do Arraial, né, São João do Arraial 1, são os polos conectados assistindo a nossa aula aqui do canal Educação. E além, claro, dos nossos queridos polos, ou melhor, dos nossos queridos alunos que estão nos assistindo via YouTube. Sejam bem-vindos, galerinha, qualquer dúvida, coloque aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? Vou ter o maior prazer de resolver, de sanar a sua dúvida, tranquilo? Vamos partir para o nosso slide, lembrando que nós temos duas aulas, né, são as nossas duas últimas aulas desta terça-feira. E aí, imagina, ah, duas aulas, duas horas-aulas é muito tempo, mas quando nós vamos para a prática mesmo, né, quando nós vamos aqui para o quadro, né, e a exposição, nós observamos que esse tempo passa bem rápido, no estalar de dedos, né, as duas aulas vão embora rapidinho. Então, nós temos que tirar o maior proveito, o máximo proveito possível destas aulas, deste tempo, para que você aí, aluno, né, nosso querido aluno do canal Educação, tenha o máximo aprendizado, né, tenha o aprendizado mais pleno possível. Tranquilo? Ok? Galerinha aí de Betânia, Geromênia, São Francisco e São João do Arraial, além de redenção, redenção do Gurgué, pelo que eu estou observando, está, está ocinando muito. Deve ser algum probleminha lá no, ou na energia, ou no sinal. E aí, com relação a sinal, com relação a interferência na aula, pode, com certeza, vai influenciar aí no teu entendimento. Lembre-se que nós temos o nosso Ava, viu, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, no qual você acessa ele facilmente, é só dar um Google, ou seja, coloca lá o canal, Ava canal no Google, que aí aparece lá a opção, e aí o acesso é bastante simplificado, já que não requer login, não requer senha. E lá você tem a oportunidade de assistir, de rever as nossas aulas, não só a aula de Geografia, como as aulas das demais disciplinas, né, você tem a oportunidade de rever. Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, como vocês podem observar no nosso slide inicial, o que nós temos? Nós temos aqui, breves informações acerca da nossa aula, onde você pode verificar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, Francisco Silva, substituindo hoje, excepcionalmente, o nosso mestre, nosso querido mestre Adriano Ramalho. A disciplina é a nossa bela e linda Geografia, nos ajudando aí a compreender a relação sociedade-natureza, o conteúdo de hoje, urbanização brasileira, né, é o nosso conteúdo que nós vamos estudar hoje. A data é exatamente esta terça-feira, 25 de outubro de 2022, é o mês de outubro aí praticamente finalizando, né, galera? Inclusive, a próxima aula que vocês vão ter aí com o nosso mestre Adriano, ou seja, na próxima terça-feira já vai ser em novembro, né? E no slide seguinte nós temos aqui o nosso roteiro, né, o nosso roteiro de aula, o nosso itinerário a ser seguido, onde nós temos como objeto do conhecimento, urbanização no Brasil, né, ou seja, o nosso conteúdo, nosso objeto de conhecimento, nosso conteúdo, urbanização no Brasil. O objetivo da nossa aula, né, o objetivo é exatamente a partir dos, a partir da exposição do nosso conteúdo, a partir, né, do nosso debate, a partir da nossa aula, é que vocês tenham condições, né, de saber analisar o surgimento aí das cidades e suas características marcantes em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, que vocês saibam reconhecer o uso do território na cidade, então esses são os nossos objetivos, né, a nossa aula é uma aula que envolve teoria e prática, né, é uma aula expositiva e dialogada, né, com base no conteúdo, no objeto de conhecimento que é a urbanização no Brasil, Brasil, onde nós teremos no decorrer da aula resolução de questões, né, e uma atividadezinha para casa, no final, né, vamos ter uma atividadezinha para que vocês façam em casa, para que vocês lembrem aí da nossa disciplina, né, no contraturno, né, para que vocês estudem o que nós, o que foi colocado, né, o que foi abordado na aula de hoje aí, no contraturno e em outros dias, né, exatamente nós temos que ter esse ato, né, não é porque, ah, a aula de geografia, a aula de química, a aula de física, é só naquele dia, eu só vou pegar no caderno, no livro, naquele dia, não, você tem que, é, hora vez outra, tá, você organiza aí uma rotina, um horário de estudo para estar estudando, para estar revendo aqueles conteúdos que já foram ministrados, né, para que assim fique-se melhor, para que assim você entenda melhor, tranquilo? se houve exercício, aí você aproveita, né, eu vou apagar isso aqui que eu, que eu exercitei, né, que eu fiz no momento que o professor estava respondendo, e agora eu vou tentar fazer por minha conta, né, vou tentar fazer só para ver se eu consigo, né, ah, essa questão aqui era de marcar, eu vou transformar essa questão aqui numa subjetiva, para ver se eu consigo responder com minhas palavras, estão entendendo? Então, dessa forma vai contribuir aí, para que você, é, absorva melhor o conteúdo, né, os conteúdos que foram ministrados, tranquilo? Vamos lá, vamos dar sequência? Olha só, gente, o nosso conteúdo, urbanização brasileira, né, é o nosso conteúdo em questão, urbanização brasileira, então, olha só, gente, hoje no Brasil, hoje no Brasil, hoje no Brasil, existe, existem, né, melhor dizendo, muitas cidades, né, nosso país, nós temos 5.570 municípios, né, 5.570 municípios, né, e aí, hoje no nosso Brasil, né, existem muitas cidades e a população da zona urbana, ou seja, a população urbanizada, né, é muito maior do que a população rural, né, a população, a população do nosso país, ela, em sua maior parte, está distribuída nesses 5.570 municípios, né, então, nós temos, é, um Brasil predominantemente urbano, um Brasil que tem como um maior percentual da população vivendo na área urbana, são cerca aí de 85, 86% da população vivendo na área urbana, são os dados mais recentes, viu, de 85, 86% da população vivendo na área urbana, vivendo nas cidades. Para se ter uma ideia, no censo aí do IBGE de 2010, o último realizado, né, o país possui uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes, isso nesse, nesse censo aqui que vocês estão observando aí, né, na imagem. Atualmente, nossa população chega em torno aí de 215 milhões de habitantes, então, desses, habitantes, tomando aqui como referência esse censo de 2010, né, cerca de 161 milhões de habitantes viviam nas zonas urbanas, enquanto apenas 29 milhões viviam na zona rural, então, vocês podem observar que a maior parte da população, já nesse censo de 2010, era predominantemente urbana, né, inclusive, se você observar aqui, a taxa de urbanização brasileira, você vê que essa urbanização, ela vem numa crescente, né, até chegar a esse ponto aqui de 84% urbana, 16% rural, né, tomando como referência esse censo aqui de 2010, mas atualmente, atualmente, nós já temos aí um percentual de 86%, né, de população urbana, no caso aqui do nosso Brasil, ok? Ou seja, a maior parte dessa população vive aonde? Vive nas cidades, né, Lembrando que a urbanização, ela se caracteriza exatamente pelo crescimento, né, o crescimento populacional e em termos de extensão das cidades com relação ao meio rural, então, a urbanização, ela vai ocorrendo a partir do momento em que as cidades, a população das cidades vai aumentando em relação à população rural, ou seja, a partir do momento em que as cidades vai tendo mais habitantes do que, a partir do momento em que o núcleo urbano vai tendo mais habitantes do que a área rural, então, mostra que ali está se urbanizando. E aí, consequentemente, a estrutura urbana, né, ela vai se ampliando, né, a infraestrutura vai se ampliando até mesmo para acomodar toda essa população, tranquilo? Então, isso caracteriza essa urbanização. A urbanização no Brasil, ela foi, ela, comparada à dos países desenvolvidos, né, ela foi uma urbanização mais tardia, porque ela iniciou-se, né, ela intensificou-se mais após a Segunda Guerra Mundial, né, e foi que essa urbanização, ela intensificou-se mesmo, né, então, a urbanização, inclusive, no nosso Brasil e de outros países emergentes, ela tem como característica o quê? Ela tem como característica ser uma urbanização acelerada, tardia, né, e acelerada. Ela, ela, o nosso país se urbanizou tarde, de forma mais tarde, comparada a outras potências, e foi uma urbanização o quê? Acelerada. E aí, em decorrência de ter acontecido dessa forma, apareceu uma série de problemas urbanos no nosso país, né, exatamente devido à forma que a urbanização deu-se em nosso país, né, essa forma acelerada, né, essa forma que não foi o quê? Não foi planejada, né, foi algo que, exatamente, em decorrência de ter sido acelerado, não houve o tempo, o planejamento suficiente para acomodar toda essa população que partia do campo para a cidade. E aí, dois fatores que contribuíram muito, né, para o aumento dessa população urbana no Brasil, foi exatamente o deslocamento da população do campo, o êxodo rural, né, que consiste nesse deslocamento da população do campo para as cidades. Deslocamento em decorrência do quê? Um fato atrativo, que era a industrialização, que estava surgindo nas cidades, e essa industrialização, pelo menos naquele momento que estava surgindo, atraía, necessitava de mão de obra, tá? E o outro ponto, é um fator repulsivo, um fator repulsivo, esse localizado no campo, que fator repulsivo é esse? É exatamente a concentração fundiária no campo, essa população no campo não tinha terras para trabalhar, essas terras estavam concentradas nas mãos de grandes latifundiários, ou seja, estava concentrada nas mãos de pessoas abastadas, e o outro ponto, é exatamente a mecanização agrícola, tá? Aí, detalhe, essa população que estava no campo não tinha terra para trabalhar, concentração fundiária. E sua mão de obra não estava mais sendo prestigiada, por quê? Porque as máquinas estavam passando a fazer o trabalho que antes essas pessoas faziam. Qual era o caminho que essas pessoas iriam tomar? o rumo para as cidades, cidades estas, né? Que tinha uma indústria ali surgindo, uma indústria que estava necessitando de mão de obra, então essas pessoas foram lá para as cidades, aumentando mais e mais e mais a população dessas cidades, ok? Então, não esqueça, né? Que uma das características da urbanização no Brasil é que essa urbanização, quando você compara com o país lá da Europa, quando você compara com os Estados Unidos, né? E outras partes desenvolvidas no mundo, países como o Brasil, como a Argentina, como o México, eles tiveram sua urbanização implementada, desenvolvida, de forma mais tardia. E aí, por ter sido de forma mais tardia, né? Tardia, recente. Recente como assim? Porque foi no finalzinho da primeira, ou melhor, no finalzinho da segunda guerra, né? Para cá. Ou seja, de 1940, 1950, 1960 para cá. Para os dias atuais. Diferente dos países desenvolvidos, né? Que ocorreu 100, 200 anos antes. Ok? Olha só, gente. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? Agora vamos destacar aqui a classificação das cidades quanto à origem, né? A origem dessas cidades aqui no nosso Brasil. Então, com relação à classificação das cidades quanto à origem, né? Elas podem ser consideradas como cidades espontâneas ou naturais e cidades planejadas ou artificiais, né? Então, nós temos aí cidades espontâneas ou naturais e cidades planejadas ou artificiais. Então, olha só. São aquelas cidades, né? Que surgiram a partir de um planejamento. Então, no caso, a cidade planejada ou artificial, são aquelas cidades que surgiram a partir de um planejamento, né? Então, no Brasil, nós temos como exemplo aí de cidades planejadas, né? A nossa capital, Teresina, é um exemplo de cidade planejada, né? Nós temos Aracaju, Sergipe, é outro exemplo de cidade planejada, Belo Horizonte, Goiânia, assim como a nossa capital federal, é outro exemplo de cidade planejada, ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, não esqueçam. Quando ouvirem falar que uma cidade é planejada, né? Ela se caracteriza exatamente por ser uma cidade, né? Que surgiu a partir de um planejamento. Ela foi idealizada, né? Para ser uma cidade. Ela não surgiu de forma espontânea, né? Ela não surgiu ali com a construção de uma igreja, né? Uma freguesia. Que aí foi... Pessoas foram se posicionando ali ao redor. Foi crescendo. Ela não surgiu a partir de uma fazenda de gado. Não. Uma cidade planejada, ela já foi mentalizada, ela já foi idealizada, né? Para ser uma cidade. E aí, em razão disso, ela... Em razão disso, ela apresenta o quê? Ela apresenta todo um planejamento, a área central, bairros, tá? Exatamente por ela ter sido pensada para ser cidade, né? Então, aqui no Brasil, são exemplos aí de cidades planejadas, né? A nossa capital, Terezina, como vocês estão vendo aí. Aracaju, capital de Sergipe. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Goiânia, capital de Goiás. E a nossa capital federal, Brasília, né? É o exemplo até mais conhecido, né? De cidade planejada, né? No mundo, existem várias cidades planejadas, né? Mas, no nosso Brasil, o que nós podemos destacar são essas que vocês estão vendo aí na imagem. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? A partir do que nós observamos agora, dá para ir para alguma questão, resolver alguma questão? Então, olha só, gente. No nosso slide seguinte, nós temos uma amostra aí, né? De uma imagem aérea de uma cidade planejada, né? Mostrando aí a nossa capital, né? Nosso capital federal, né? Brasília, né? Mostrando aí a área do plano piloto, mostrando as asas, né? Asa Norte, Asa Sul. Então, é um exemplo aí de cidade planejada aqui no nosso Brasil, né? A capital federal, o exemplo aí, a imagem que vocês estão vendo, a imagem aérea, né? Mostra a nossa capital federal, né? E aí, nós temos agora uma questãozinha, né? Nós temos aí uma questão, onde vocês podem observar, é a nossa questão número 1, que diz o seguinte, né? A capacidade de maior ou menor polarização de uma cidade depende não apenas do número de seus habitantes, mas, principalmente, do dinamismo econômico da área onde se localiza e do equipamento urbano que possui. Quando seus limites se confundem com os de cidades vizinhas, denomina-se... Letra A, inchaço urbano. Letra B, hipertrofia urbana. Letra C, conurbação. Letra D, megalópole. Ou letra E, metrópole. E aí, galerinha? Betânia 3, Bom Jesus 11, Geromênia 2, São Francisco 5 e 6, e São João do Arraial. Qual a alternativa correta aí para a nossa primeira questão? Letra A, letra B, C, D ou E? A capacidade de maior ou menor polarização... Polarização é atrair para si. Normalmente, cidades grandes, né? Metrópolis, elas têm essa grande capacidade de polarização, de atrair para si. Mas atrair para si o quê? A busca por parte de pessoas de outras cidades, de cidades circunvizinhas, a busca pelo quê? Por serviços. Aquela cidade maior, ela apresenta uma infraestrutura melhor, ela apresenta um comércio mais movimentado, ela apresenta um centro de saúde mais dinâmico, ela apresenta uma maior oferta de empregos, então ela tem essa capacidade, essa polarização, essa capacidade de atrair para si a busca por parte de cidades, da população de cidades circunvizinhas, a busca por estes serviços. Um exemplo são as nossas regiões metropolitanas, né? Região metropolitana do Rio, região metropolitana de São Paulo. Quantas pessoas moram em cidades circunvizinhas a São Paulo, e aí ficam diariamente indo e voltando, vão pela manhã cedo para São Paulo, trabalham ou vão em busca de algum serviço, seja de saúde, seja comércio, e aí no final da tarde voltam para casa. Isso acontece principalmente com relação ao trabalho. Ficam fazendo esse movimento ao longo dessa semana. Ao longo da semana. Inclusive, isso caracteriza até um tipo de movimento, até um tipo de migração chamada migração pendular, que acontece muito na região metropolitana de grandes metrópoles, em que a população de cidades circunvizinhas, daquelas cidades satélites, aquelas cidades que ficam ali próximas, que mantêm grande relação com a metrópole, onde essas pessoas ficam indo e voltando, ao longo da semana, para essa grande cidade. De manhã, sai para trabalhar, vai lá para aquela cidade, final da tarde, ter no expediente, volta lá para a sua cidade vizinha, e aí esse movimento, ela fica fazendo ao longo da semana. É o movimento pendular. Só lembrar, olha aqui a caneta, o pêndulo, aquela estrutura que tem no relógio, que fica fazendo esse movimento. Então, pendular vem exatamente daquele pêndulo que tem no relógio, aquele relógio de parede, que tem aquela arte embaixo, que fica movimentando, indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, então, aquele ali é o pêndulo, ou seja, essa referência pendular, exatamente, é esse movimento que a população faz, de todos os dias, e isso ocorre muito, em áreas de grandes metrópoles, essa população de cidades circunvizinhas, sai pela manhã, vai para o trabalho, final da tarde, ou comecinho da noite, volta para a sua cidade de origem, no dia seguinte, ela faz esse mesmo movimento, isso, ao longo de uma semana, ok? Olha aí, os nossos amigos aí, São João do Arraial, já destacaram que é a letra D de dado, será que é a letra D de dado mesmo? Vocês concordam aí? Galerinha de Betânia, de Bom Jesus, Jeromênia, São Francisco 5 e 6, concordam com São João do Arraial, será que é a letra D, que responde aí a nossa primeira questão? Assim como os nossos queridos alunos aí do YouTube? É a letra D mesmo? Vamos analisar. Olha só, gente. A capacidade de maior ou menor polarização de uma cidade, depende não apenas do número de seus habitantes, mas, principalmente, do dinamismo econômico, da área onde se localiza, e do equipamento urbano que possui. Quando seus limites se confundem com os de cidades vizinhas, denomina-se, olha só, gente, existe, vamos colocar, fazer aqui um desenho, olha só, aqui tem uma cidade A, cidade A, e aqui nós temos uma cidade B. O que é que acontece? Quando seus limites se confundem, quando seus limites se confundem com os de cidades vizinhas, denomina-se o quê? Acontece da seguinte forma, principalmente em regiões metropolitanas, como nós já destacamos aqui no Brasil, nós temos grandes regiões metropolitanas, destacando aí São Paulo, destacando Rio, aqui no nosso Nordeste, região metropolitana de Salvador, de Recife, aí o que é que acontece? Nessa área formada pela metrópole, a metrópole é o município, é a cidade principal, é aquela que tem maior poder de polarização, é aquela que comanda ali, o ritmo ali da vida, o ritmo econômico, é aquela que recebe uma grande quantidade de pessoas, um grande fluxo de pessoas das cidades circunvizinhas, que vão até essa metrópole, por quê? Porque essa metrópole, como diz aqui no próprio texto, ela tem um grande dinamismo econômico, e possui amplo e bom equipamento urbano, aí o que é que acontece? Nessa região metropolitana, nessa área, essas cidades, elas cresceram, cresceram tanto, ou seja, o exemplo aqui, a nossa cidade A e a cidade B, elas cresceram tanto, que o que é que aconteceu? Essas cidades, elas se encontraram, olha só, ou seja, seus limites, se confundem, então, se antes existia, vamos imaginar, uma área rural, entre essa cidade A, e essa cidade B, com o decorrer do tempo, essas cidades cresceram tanto, que se encontraram, então, o limite dessas cidades, passa a ser o que? Uma rua, uma avenida, tu pode estar, de um lado de uma avenida, tu está numa cidade, tu atravessou aquela avenida, tu está em outra cidade, então, esse fenômeno aí, quando seus limites, se confundem, com os de cidades vizinhas, denomina-se o que? Denomina-se de conurbação, a conurbação, ela se caracteriza, exatamente por isso, por esse fenômeno, que vocês estão vendo aqui, entre as cidades A e B, antes, a cidade A, ela estava, ela tinha uma certa distância, da cidade B, observe o círculo azul, guardava uma certa distância, só que, com o decorrer do tempo, essa cidade A, e essa cidade B, cresceram tanto, que o que aconteceu? Olha o círculo vermelho, elas se encontraram, olha aí, quando seus limites, ou seja, seus limites, se confundiram, cresceram tanto, que não tem mais área rural, entre uma e a outra, cresceram tanto, que o que, separa uma cidade, da outra, é uma rua, é uma avenida, então, esse fenômeno, nós chamamos de conurbação, ok? Não é o inchaço urbano, inchaço urbano, quando a população, ela recebe, uma grande quantidade, de pessoas, e aí, essa cidade, não tem, infraestrutura suficiente, para dar uma adequada, qualidade de vida, para aquela população, aí, aquela cidade, aquela população, começa a ir para, periferia, começa, habitar áreas, inadequadas, irregulares, o trânsito, começa a ficar caótico, há um inchaço, certo? Megalópole, Megalópole também não é, porque a Megalópole, gente, vamos dizer assim, é formada por, duas, duas regiões, metropolitanas, né? No caso, aqui no Brasil, nós temos uma Megalópole, formada pela região metropolitana de São Paulo, e do Rio, a nível mundial, nós temos, a Megalópole, chamada, Bosworth, formada pela, é, pela parte ali, de Boston, a Washington, Nós temos a, a Megalópole de, chamada de, Sansan, né? Fica também lá nos Estados Unidos, né? a Megalópole, chamada de Chips, né? Também que fica nos Estados Unidos, que pega a região metropolitana de Chicago, de Pittsburgh, então, são Megalópolis, né? Mundiais, né? Nesse caso aí, quando você ouvir falar em Megalópole, é porque ela está agregando ali, mais de uma região metropolitana, né? É uma área bastante urbanizada, bem ampla, certo? E é formada por mais de uma região metropolitana, ok? No Japão, nós temos a Megalópole de Tokaido, então, são, nós temos esses exemplos no mundo. Tranquilo? Alternativa correta para a nossa primeira questão, C de casa, conurbação. Alguma pergunta, alguma dúvida, por parte aí dos nossos amigos, né? Os nossos queridos alunos aí, Betânia, Bom Jesus, Jeromênia, São Francisco e São João do Arraial. São João do Arraial arriscou, participou, parabéns, São João. Compreenderam, São João, o porquê? Tudo tranquilo? Podemos avançar? Então, olha só, vamos partir para a nossa próxima questão, vamos partir para o nosso próximo slide, olha só, segunda questão, segunda questão diz o seguinte, o crescimento das cidades tem provocado problemas à população, relacionados ao ambiente natural, o crescimento das cidades tem provocado problemas à população, relacionados ao ambiente natural, assinale a alternativa, que contém os três tipos de fenômenos relacionados, as alterações, muita atenção a essa parte aqui, assinale a alternativa, que contém os três tipos de fenômenos relacionados, alterações climáticas e crescimento das cidades, então você vai ver que o crescimento das cidades tem provocado problemas à população, relacionados ao ambiente natural, assinale a alternativa que contém os três tipos de fenômenos relacionados a alterações climáticas e crescimento das cidades. E aí, galerinha? Vamos arriscar, gente, o momento aqui é de treino, treino a gente pode, o bom é que acerte, mas se errar não tem tanto problema, a partir de erros também nós tiramos proveitos, não é só acertos, a partir dos erros nós também tiramos proveito, serve também para nós fazermos determinadas análises e melhorarmos. Não pode errar na prova, na prova é que é o problema. Ainda mais quando for questão objetiva, ainda mais quando for questão objetiva. A questão objetiva é essa como você está vendo aí, que não tem essa questão de meio certo, meio errado, ou é certo ou é errado. Ou seja, aí a alternativa é única, ou é a letra A, letra B, letra C ou I. Não tem esse negócio, vou dar meio ponto porque acertou uma parte. Não, a objetiva ou erra ou acerta. Né? Né? Tá claro? Vamos lá? O crescimento das cidades tem provocado problemas da população relacionados ao ambiente natural. Assinale a alternativa que contém os três tipos de fenômenos relacionados a alterações climáticas e crescimento das cidades. Será que é a letra A? Enchetes urbanas, violência urbana, ilhas de calor. Letra B, ilhas de calor, inversões térmicas, enchentes urbanas. Letra C, congestionamento de automóveis, enchentes urbanas, inversões térmicas. Letra D, crise habitacional, enchentes urbanas, ilhas de calor. Letra E, crise ecológica, ilha de calor, desemprego. E aí, qual seria a alternativa correta? Veja só, a questão novamente o anunciado. Quais as informações que ele traz? O crescimento das cidades tem provocado problemas à população. Relacionados ao ambiente natural. Então, se for relacionado ao ambiente natural, algumas questões aqui já dá para excluir. Relacionado ao ambiente natural, desemprego é? Violência urbana é? Relacionado ao ambiente natural? Congestionamento de automóveis é relacionado ao ambiente natural? Crise habitacional é relacional ou tem relação com o ambiente natural? Então, observe que algumas já dá para excluir. Então, assinale a alternativa que contém os três tipos de fenômenos relacionados a alterações climáticas. Relacionados a alterações climáticas e crescimento das cidades. E aí, a letra A, enchentes urbanas, violência urbana, ilha de calor. Então, olha só, violência urbana, né? Então, aqui nós já podemos descartar. Letra E, crise ecológica, ilha de calor, desemprego. Desemprego aqui, ó. Podemos descartar também, né? Desemprego está relacionado à alteração climática? violência urbana, está relacionado à alteração climática? Não está, né? Olha aí, São João do Arraial já se antecipou, né? Depois de ter detalhado aqui, ficou mais fácil, né? São João do Arraial, bem participativo, parabéns, né? A galerinha aí já expôs sua opção, né? Sua alternativa. Estão destacando aí aquela letra B. Será que é a letra B mesmo? Geromeno, Betânio, Bom Jesus, São Francisco, São... E os demais, né? A galerinha aí pelo YouTube. Letra C. Congestionamento de automóveis, enchentes urbanas, inversões... Congestionamento de automóveis, né? Que nós também já podemos, olha só, descartar, né? Ficaram aí as letras B e D de dado. B de bola e D de dado. E aí, gente, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta, como os nossos queridos alunos aí de São João do Arraial colocaram, é a letra B de bola, galera. Ilha de calor, inversões térmicas e enchentes urbanas, né? Vocês sabem que as alterações climáticas, né? essas grandes mudanças, né? Que andam ocorrendo no clima vêm ocasionando, né? Chuvas bem intensas, né? Causando aí enchentes urbanas, né? Tem também o problema da inversão térmica, assim como as ilhas de calor. Ilha de calor, elas caracterizam nos grandes centros exatamente por um seguinte detalhe. Olha só, imagina o seguinte, vamos pegar uma grande cidade toda concretada, concretada como assim, professor? Grande quantidade de prédios, né? Impermeabilizada, né? Muito asfalto. Ainda tem a frota de veículos, né? Que ajuda a ficar mais quente ainda, a aquecer mais ainda. Então, normalmente, a parte central dessa cidade, a área mais ali, mais ao centro, é que apresenta, né? Essa grande quantidade de prédios, que é mais o quê? impermeabilizada, ou seja, tem mais asfalto, tem o fluxo de veículos. Só que, quando você se distancia dessa cidade para a área, para a área mais periférica, mais rural, aí o que que acontece? Esse número de prédios, essa quantidade de asfalto, ou melhor, essa presença de asfalto, e essa quantidade de carros, reduz. Então, o que que acontece? Isso significa dizer que a área mais periférica, a área mais afastada do centro, ela apresenta uma temperatura mais amena. Ou seja, ela apresenta uma temperatura mais agradável, mais fria, em relação à par central. Já a par central, exatamente por apresentar essa grande quantidade de prédios, maior presença de asfalto, pavimentação, maior presença de veículos, aquilo ali torna aquela área mais quente. Os prédios, qual é a influência? dificulta a circulação, dificulta a circulação do ar. Dificultando a circulação do ar, é claro que quem vai estar lá, vai ter aquela sensação de que está mais quente, ou seja, o próprio ambiente, ele vai se tornar mais quente. Aí, junta com a presença de veículos, carros, o próprio asfalto, a própria pavimentação, que retém ali o calor. Então, aquela área ali mais central, é por isso que nós chamamos ilha de calor, vai ser uma ilha de calor. Porém, quando se afasta daquela área central para as áreas mais periféricas, para os bairros mais distantes do centro, o que acontece? A temperatura tende a diminuir, tende a cair. Porque nessas áreas mais afastadas do centro, a presença de prédios é menor. Então, por ter essa presença de prédios menor, ou não ter mesmo prédios, o ar vai circular melhor. Por não ter também essa grande quantidade de prédios, também vai ter o quê? Vai ter mais áreas verdes. Tendo mais áreas verdes, vocês sabem que em áreas que tem mais áreas, em locais que tem mais áreas verdes, a temperatura tende a ser mais amena. Então, isso é o que caracteriza a Ilha de Calum, essa diferença de temperatura entre a parte central da cidade e a parte periférica. A parte central sendo mais quente e a parte mais periférica, mais afastada do centro, sendo mais fria, a temperatura mais amena. Ok? Tranquilo? Então, a alternativa correta aqui para a nossa segunda questão, letra B de bola, Ilha de Calum, inversões térmicas e enchentes urbanas. Podemos avançar? Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Será que a questão é a questão? Sim, vamos lá. O professor Adriano já iniciou esse conteúdo com vocês, então, agora nós vamos exercitar, vamos treinar. Então, olha só, gente. Olha só, galerinha. No censo de 2010, o IBGE constatou que a participação da população urbana no total da população brasileira atingia níveis próximos aos dos países desenvolvidos. Próximo aos dos países desenvolvidos? É, em alguns aspectos, né? É claro que não é com relação, por exemplo, a IDH, índice de desenvolvimento humano, a questão da qualidade de vida, a questão do índice de alfabetização, da renda per capita, da expectativa de vida, não, não é esse aspecto, não é ao IDH. No censo de 2010, o IBGE constatou que a participação da população urbana, no total da população brasileira, atingia níveis próximos aos dos países desenvolvidos. esse fato está relacionado a, será que o fato, será que a constatação realizada pelo IBGE, a partir da análise do censo de 2010, que mostra que a participação da população urbana, no total da população brasileira, atingia níveis próximos aos dos países desenvolvidos, está relacionado à letra A, redução progressiva da área de latifúndio. Redução progressiva da área de latifúndio, o que que ela tem a ver com proximidade da população brasileira, da população mais especificamente urbana, aos níveis próximos aos países desenvolvidos, latifúndio. Letra B, aumento vegetativo da população nos centros regionais. Letra C, retração da fronteira agrícola e a migração interregional. Ou letra D, crescimento industrial e a migração campo-cidade. E aí, galerinha? Letra A, letra B, C ou D? Boa tarde, São Francisco, tudo bem? Tudo bacana? Como é que estão nossos alunos aí? Tudo tranquilo? Não esqueçam, qualquer dúvida, coloquem aí no chat. Críticas também, viu? Afinal de contas, pode não estar entendendo, não gostando, coloquem aí, expõem o detalhe que é para a gente, nesse tipo de situação, aperfeiçoar. E aí, gente? Companheiros de Betânia, Bom Jesus, Jeromênia, São Francisco e São João do Arraial, e os nossos amigos aí via YouTube, terceira questão, letra A, B, C ou D? Olha, no censo de 2010, o IBGE constatou que a participação da população urbana, no total, olha, você vai ver que é a participação da população urbana, no total da população brasileira. E aí, constatou-se que atingia níveis próximos aos dos países desenvolvidos. mostrando que os países desenvolvidos, eles se destacam exatamente por serem bastante urbanizados, por terem taxas de urbanização bem elevadas, né? Esse fato está relacionado à redução progressiva da área de latifúndio, aumento vegetativo da população nos centros regionais, retração da fronteira agrícola e a migração interregional ou letra D? Crescimento industrial e migração campo-cidade? Hein, gente? Olha aí, os nossos amigos de São João do Arraial respondendo, belezinha, respondendo e respondendo correto, né? É isso aí, São João do Arraial, exatamente a letra D de dado, tá? Crescimento industrial e a migração campo-cidade, né? Exatamente essa resposta correta, viu? Crescimento industrial e a migração campo-cidade, tá? Então, no sexto de 2010, o IBGE constatou que a participação da população urbana, no caso brasileiro, no total da população brasileira, atingia níveis próximos aos dos países desenvolvidos, então, está querendo dizer que a taxa de urbanização da população brasileira é uma taxa de urbanização elevada, né? Próxima aos países desenvolvidos, né? Que também tem taxa de urbanização acelerada e esse fato está relacionado exatamente ao crescimento industrial, já que a indústria, né? Ela foi um fator atrativo, né? Essa indústria, né? foi um fator atrativo, né? Fator atrativo para que a população saísse do campo para ir para a cidade, né? E assim a cidade fosse ganhando corpo, né? Fosse ganhando em número de habitantes, fosse se urbanizando, né? Ok? E aí, essa indústria, ela terminou o quê? Ela terminou atraindo pessoas, né? Chamando pessoas do campo para a cidade, crescimento industrial. E o outro, a migração campo, essa migração campo-cidade, ela deu-se, né? Ou seja, a migração campo-cidade, não esqueçam, é um chamado êxodo rural. Esse êxodo rural, nós até destacamos no início da nossa aula. O êxodo rural, o fator que, chamado fator repulsivo, que fez com que a população fosse forçada, observa, na urbanização, nós temos esses dois fatores, né? O fator atrativo, o atrativo é aquilo que a cidade oferece, que termina atraindo a população. É a indústria, possibilidade de emprego, escolas, não, aqui eu moro no interior, não tive a oportunidade de estudar, vou para a cidade, né, dar essa oportunidade aos meus filhos. Serviço de saúde, não, já estou, já tenho uma certa idade, eu vou me deslocar, vou para a cidade, porque qualquer eventual problema de saúde, eu estou mais próximo, o atendimento vai ser mais rápido, né? Então, são esses pontos, né, que a cidade oferece, né, são os fatores atrativos, né, porém, tem outros fatores, né, que faz com que a população vá para a cidade, mas que são chamados de fatores repulsivos, né, no popular, que expulsa a população, que fatores são esses? É aqueles que nós destacamos lá do início da aula, concentração fundiária, ora, se eu não tenho terras para trabalhar, se as terras estão concentradas nas mãos aqui de um pequeno, de um pequeno grupo, lá de fundiários, fica difícil, né, para trabalhar no campo dessa forma, vou vender minha mão de obra, minha força de trabalho, ah, a maior parte aqui dos proprietários trabalham com maquinário, né, ou seja, mecanizaram sua, sua agricultura, bom, se mecanizaram a agricultura não tem mais vaga para aquele trabalho rudimentar, não é que mecanizando a agricultura não tem emprego de forma alguma, não, vai ter emprego, só que o emprego que aparece em menor quantidade é aquele emprego mais voltado para a pessoa de qualificação maior, né, agrônomos, técnicos, veterinários, né, aquele trabalho mais rudimentar que o homem do campo exército não vai encontrar espaço ali, então, qual é o destino? Não, vou ter que ir para a cidade, não tem terra para trabalhar, não estão me dando trabalho nas propriedades, vou ter que ir para a cidade, então, esse é o fator repulsivo, né, aquele fator que termina expulsando a família, a população lá do campo para a cidade, estão compreendendo, galera, está claro? então, terceira questão, alternativa correta aí, letra D de dado, viu, como bem colocou a galerinha aí de São João do Arraial, vamos avançar, segue o jogo, olha aí, mais uma questãozinha, né, o consumo da habitação, né, o consumo da habitação, questão número 4, questão de número 4, né, o consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais de prestígio com a produção e ou a renovação de construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas de menor infraestrutura, né, o conceito que define o processo descrito denomina-se, letra A, escala cartográfica, letra B, conurbação metropolitana, letra C, território nacional, letra D, especulação imobiliária, ou letra E, paisagem natural. E aí, galerinha, galera, olha, dica para você, viu, gente? Quando se depararem com questões, né, isso vale não só para a minha disciplina como para a outra, quando se depararem com questões que apresentam um texto relativamente longo, palavras, digamos assim, que não estão muito no nosso dia a dia, não se, fator psicológico, não vão se desesperar logo e achar que não vão conseguir responder aquela questão, viu, galera? Não pensem dessa forma. Às vezes, uma questão com palavrinhas mais simples, texto curto, alternativas curtas, ela termina sendo até mais difícil do que uma questão como essa que nós estamos colocando. então não percam a fé, não percam, digamos, a esperança de conseguir aquele ponto, né, isso vale até para quando você estiver lá na frente no Enem, não, nossa, aí eu não vou conseguir responder não, olha esse gráfico, olha essa charge, não estou entendendo nada, não, calma, calma, olha o tamanho desse texto, olha essas palavras, essas expressões, calma, 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 respira, muitas vezes uma questão desse tipo termina sendo até mais fácil do que aquelas questões com alternativas curtinhas, texto curto, tá? Ok? Olha só, essa quarta questão, né, como o nosso tempo aqui já está expirando, né, o nosso primeiro tempo, que agora nós vamos ter aqui um breve intervalinho, questão de dois, três minutinhos, aí nós vamos tomar aqui aquela água, né, umedecer a garganta, e aí, em seguida, nós retornaremos, né, para dar continuidade a partir dessa quarta questão que vocês estão vendo aí, né, para nós terminarmos de responder, tranquilo? Então, eu aguardo vocês, ok? 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 A CIDADE NO BRASIL